Olá pessoal rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para quem não me conhece é o socialismo anima atualmente mora aqui nos Estados Unidos que a gente faz vídeo de carro a gente mostra carro para vocês fechou rapaziada rapaziada eu tô aqui no lixão aqui onde você tira a peça de carro aqui e você coloca no seu carro você vai lá cata as peças passa ali paga eu sou proibido de gravar aqui né no ferro velho aqui e eu sou proibido de gravar lá então gravei um vídeo bem escondido né vou mostrar aqui para vocês veja até o final vai ser logo na sequência por que porque eu bati o meu carro então eu vim aqui eu tô procurando um front-bump desse daqui até achei lá vou lá vou ver se eu vou lá e tiro né achei isso aqui eu bati meu carro na sexta-feira destruiu a frente do meu carro é e agora eu vou ver se eu consigo um front-bump desse daqui ó para colocar eu já até achei né E essas minhas lanternas também queimam tá queimando então eu bati isso aqui que eu preciso de peça que eu vim aqui no ferro velho e comprei essas lanternas que tava ali ó e eu vou comprar um front-bump também né pessoal pessoal lembrando que aqui no ferro velho você vai lá tira suas próprias peças e passa ali e paga paga suas peças e eu comprei esses quatro conjuntos aqui de led aqui ó comprei na tora sem saber se presta né o cara ali é chato para caramba então comprei aqui sem saber se presta agora eu vou checar né já paguei essas porra se não prestar eu me lasquei agora eu vou checar eu vou colocar aqui ó eu bati meu carro eu vou precisar tirar essa parte aqui vou precisar colocar isso aqui ó essa parte aqui ela veio para trás aqui ó você que amassou aqui ó vou precisar comprar um front-bump colocar aqui vou ver se eu mesmo faço esse trampo aqui cara é aqui a mão de obra é muito cara então eu vou ver se eu mesmo consigo colocar um front-bump aqui do jeito que ficou meu carro achei um pio lá quase do ano que é o meu um ano mais mais novo talvez vá servir rapaziada esse carro aqui é quase igual o meu essa parte daqui da frente só que tá aqui ó tá um pouco amassada né cara e aqui também saindo aqui ó mas esse detalhe que tá bom não sei se que tá melhor que o meu né cara esse detalhe aqui ó o cara melhor que o meu né se não for muito caro né mas eu tiro ela o farol que também vou ter que trocar o meu eu vou ver se eu tiro aqui essa parada será que presta né vou ver aqui pois vou ver aqui esse aqui que usa aqui parece que foi feito de enchente né cara e se eu bateria aqui galera o cara tá marcando ali o carro ali eu sou proibido de filmar aqui dentro né como eu falei pra vocês eu sou proibido de filmar aqui dentro esse cara já me vai ser que também vai você que tá arrumadinho isso aqui ó tá tudo aí os caras já me proibiram de filmar aqui dentro sabe então eu tenho que filmar bem escondido na moita obrigado muito carro aqui cara olha hoje tem muito carro é bom vim cedo né vim aqui cedo tem muito carrinho para fazer para tirar peça se você tem um step tá aí um step novo agora aquele preso lá tá novo um step novo outro carrinho bom da hora aí ó interna se quiser os detalhe aí ó é hum aí olha o tanto aí aí sim aí sim vou ver se tiro vou ver se eu tiro o farol ali daquele carro ali para ver se serve no meu se não tá queimado ó o doddzão aí ó o motorzão tá aí a bateria já se foi bateria já se foi isso aqui deu isso aqui deu ruim hein e como é que tá dentro do carro velho o cara tá atrás de mim é isso mesmo olha isso meu deus do céu o credo que isso aqui é e a chave tá lá e fazer aqui tem um monte de vão né cara nós vamos aqui ó tem essa aqui é outra ali para tirar a peça aí ó se tem vão tá na construção aí ó tem umas vão até da hora tá essa época tá mais frio né olha os farol aí ó tá mais frio a galera parece que não gosta muito de vinho aqui nesse tempo né então cara sobra mais peça né sobra mais peça chegou um monte de carro aqui tem um cara ali acho que tá me está me filmando né tá tá me olhando porque eu sou proibido de gravar aqui dentro e ele já sacaram que eu gravo então eu acho que tá tá de olho em mim tô gravando assim improvisado só com a mão mesmo olha só com a mão então se tiver balançando aí você desconsidera aí vocês tenta entender eu tô tentando fazer o conteúdo tá frio cara ele tá muito frio cara placa eu já tenho demais ele tem umas placas ali ó lá um Fordzão lá o Mustang lá essa área aqui é só de Ford Mustang né cara muito carro da hora aqui né vou tirar a peça você tem aqui um vizinho então pessoal aqueles carro lá do início aquele cara também trabalha aqui aqueles carro lá do início eles são quando eles chegam eles vão lá para lá né E aí a galera vai lá e arrancada começa a catar aí depois que ele tá mais depenado eles vêm para cá sabe eles vêm para cá aí depois daqui eles já vão para lá olha BMWzinho farol aí ó farol aí top se você tem uma ele três aí ó ou aí é uma x1 m3 a x1 motor tá aí fechado né como é que tá trancado não pode tá trancado é uma x3 mesmo né x1 uma x3 né não é para tá trancada x3 aí ia passar por aqui né mas como é que passa parece que tá quase 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 tá com tudo aí tá com tudo deixa eu ver a GMC tem tem as coisas a gente nossa tio é muito lixo cara tá doido não tô falando baixo que eu tô gripado também né e como eu tô gravando aqui na moita escondidinho tem que tem que ser baixo né e avançando aí tem que ser baixo né não pode tá gritando aí tá morando aqui tá morando e aqui tem um Kenway então pessoal esses carros aqui que a segunda fase a primeira fase aquela da frente quando os carros terminam de chegar depois vem para cá passa um período aqui depois eles vão para cima aí quando já tem pouca coisa e depois eles viram sucata e depois eles viram ferro vai ser vendido para a indústria é isso é basicamente isso então aqui certamente eles até algumas coisinhas eu não vou mostrar para lá não olha que era de mini Cooper mas se você tiver um Mustang e você não veio veio e não achou ele lá na frente na primeira fase é certamente ele vai tá para cá então aqui é por sessão né que é Ford ali também tem uma parte que é Ford aqui GMC né depois eles vai lá Volkswagen vai gostar não tá aí eu tenho outra ali em cima mas só que essa parte aqui já estão bem depenados aqui já não tem muita coisa mesmo tá o motor aí né parte né uma parte que tem outro aqui também essa fase aqui já fase terminal deles já não tem muita coisa para tu tirar deles aí não a é verdade tem né mas eu já fui tirar lanterna já vou tirar algumas coisas que mais antigo só que fica mais difícil né cara tirar nossa aqui não dá para tirar nada né se quiser não virar só só lata mesmo isso aqui não dá para talvez isso aqui né isso aí foi feio viu isso aí deu PT isso aí deu PT eu acho que ele até até a morte vai ser o Mustang é o mais antigo né seja mais antigo esse daqui também é mais antigo mas os algumas coisas não pressa farol para lanterna traseira com terra traseira eu não queria achar um mais novo mas não achei não Oi pessoal parece que eu dei sorte então paguei $40 no escuro né eu paguei e prestou todas as duas ó e a outra olha aí rapaziada pouco minuto né pouco tempo aqui eu vim aqui né tirei aquele para-choque ali tirei também esse farol aqui esse daqui eu não vou querer porque ele tá todo sujo parece ser paralelo e esse aqui tá novinha aí o meu já tá não tá muito bom eu tirei acabei cortando esse coisa aqui porque eu não dei conta de tirar e não sei não sei quanto que vai ser fazer isso aqui depois eu vou falar nas lâmpadas eu paguei $40 e por sorte tava tudo boa eu mesmo acho que dou conta de fazer isso aqui que eu vou levar para um mecânico talvez eu vou vir aqui tirar essa essa parte aqui que você que meu ficou meio amassado sabe essa parte que ficou amassado esse aqui ó esse parado aqui esse aqui tá bonzinho e minha chave é ficando aí ó também vou levar essa daqui e é isso rapaziada aqui a gente dá seus pulos né prisão o meu é 2013 você quer 2012 vou ver lá quando que vai ser depois eu falo para vocês o restante fechou rapaziada é isso aí e a vida aqui na América é assim galera frio que a mão tá para congelar ó esse aqui tá para congelar o cara lá tava me vendo que eu tô filmando ele não gosta acabei trocando o para-choque comprei o para-choque lá 300 é 239 é esse que é meu para-choque e eu comprei o novo acabei de colocar no carro comprei o farol também tá tirei o farol tá aqui vai tá aqui ele aqui já tá guardado aqui ó tá guardado aqui aqui essa parte de baixo aqui mas enfim já veio com essa parada aqui já vem com algumas coisas que que eu fosse comprar detalhe saia muito mais caro sabe e e é isso aí agora próximo vídeo vou mostrar como ficou o carro depois que pronto tá aqui o farol que eu comprei também né achei caro mas o farol aqui ó tá zerado cara eu vou pedir para eu vou colocar eu dou conta de colocar coloquei a barrinha de cima também tá ali ó só que tem um eu dou conta de colocar é muito fácil porém eu vou pedir para alguém colocar porque eu quero que faça colocar essa coisa que eu também coloquei eu preciso trocar o chicote eu vou pedir para os cara que já entende sabe eu não entendo muito do chicote então eu vou pedir para os caras trocar colocar para mim ó 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